Oi, pessoal! Caramba, eu gosto muito de estar aqui com vocês, com vocês me pautando com as perguntas e tal, mas hoje não vai dar. Eu estou gravando isto porque surgiu um imprevisto de família que eu tenho que acompanhar a minha esposa num procedimento hospitalar e não posso estar com vocês. Vocês me perdoem, mas eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre o discurso do Lula. Esse Lula, no dia 7 de setembro, olha, para mim, esse foi o mais claro e realista de seus discursos. Eu fiquei surpreso. Ele chama a sociedade brasileira para um novo Pacto Social, para reconquistar a soberania nacional e a independência. Soberania, independência e liberdade. Três palavras mágicas que definem perfeitamente a direção que deve ter a luta do povo brasileiro. Eu fiquei perplexo com a reação da mídia, a mídia hegemônica, televisão, jornalões, todos. Eu acho que eles estão brincando de suicídio. Vocês conhecem a roleta russa, não é? Aquele que você põe uma bala no tambor do revólver, vocês giram assim o tambor, aí dá um tranco, o tambor encaixa ali, você aponta o revólver para a fronte e puxa o gatilho. A chance de escapar ileso é de seis por um, ou de um por seis. O que é que vale? Eu não sei se é a matemática, a estatística ou é a sorte. Os meios de comunicação estão suicidando a democracia. Jogo sujo, não sei se é inominável, esse de praticar autocensura e invisibilizar a figura de Lula. Porra, um ex-presidente da república, gente, ignorar um lado da contenda, veja, quando você tem uma disputa aí, você ignora o lado da contenda, você ignora a própria contenda. A gente, ganhe quem ganhe, só haverá perante a história um perdedor. Aqueles que, por prebendas, abandonaram a soberania nacional e a liberdade de pensamento. É ignomínia, ignorar o presidente Lula. Odeado ou amado, não pode ser ignorado. Ele fez um pronunciamento histórico. Histórico porque definiu claramente o que está atravancando o desenvolvimento e como saiu dele. Que jornalismo é esse que só mostra um lado? Só mostra o que esse Guedes aí que está destruindo o país? Fala. E os que só apoiam esse governo? Lula reconheceu que a eleição de 2018 foi uma farsa. Como todo o processo judicial que o deixou fora do peito, ação que contou com a participação de potências estrangeiras. Reconheceu como crime de lesa pátria a submissão do alto mando militar ao comando sul dos Estados Unidos e a entrega da base de Alcântara. Conclamou a luta pela soberania nacional, independência e liberdade. É o reconhecimento tácito de que se trata de iniciar um processo de libertação nacional. Acabar com a farra destruidora desse neoliberalismo que está acabando com todos os ativos nacionais, com todas as empresas. governar pra quem? Ele pergunta, né? O Estado, disse o Lula, tem que estar em todas as partes, em cada rincão, ao lado de cada cidadão. Ao chamar pra um novo pacto social, eu acho que o Lula está apostando no longo prazo numa constituinte soberana. porque é o único caminho que a democracia oferece para repensar o país que queremos, o papel das instituições, do próprio Estado, do Judiciário, do Legislativo, das Forças Armadas, que está toda essa bagunça por aí que ninguém mais entende. Nós temos que definir o papel do Judiciário como manter seguranças jurídicas para poder construir um país soberano, né? Quem me conhece sabe que eu não sou petista e que sou crítico ao papel que Lula vem desempenhando ao longo de sua carreira, que acompanho desde 1980. e o governo foi um neoliberal de esquerda. Durma com isso para ver se descobre o que eu quero dizer. Mas, 74 anos, cadeia, quarentena, acho que tempo suficiente para a reflexão, para abrir os olhos e para ver o que é o verdadeiro inimigo da nação. Eu acho que é isso aí. Eu acho que Lula agora percebeu quem é o verdadeiro inimigo da nação. A luta, gente, vocês que me conhecem, eu repito, a luta é de libertação nacional. A aposta agora é como o Lula, o PT, a esquerda, conduzirá essa nova bandeira. Olha, assistam, por favor, eu vou pedir aí que coloquem na sequência dessa minha fala o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula Brasil. Muito obrigado. Minhas amigas e meus amigos, nos últimos meses uma tristeza infinita vem apertando o meu coração. O Brasil está vivendo um dos piores períodos de sua história. com quase 130 mil mortos e mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, despencamos em uma crise sanitária, social, econômica e ambiental nunca visto. Mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras acordam todos os dias sem saber se seus parentes, amigos ou eles próprios estarão saudáveis e vivos à noite. a esmagadora maioria dos mortos pelo coronavírus é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis que o Estado abandonou. Na maior e mais rica cidade do país, as mortes pelo Covid-19 são 60% mais altas entre os pretos e pardos da periferia, segundo os dados das autoridades sanitárias. cada um desses mortos que o governo federal trata com desdém tinha nome, sobrenome, endereço, tinha pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa e amigos. Dói saber que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras não puderam se despedir de seus entes queridos. Eu sei o que é esta dor. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Os governos que emergiram do golpe congelaram recursos e sucatearam o Sistema Único de Saúde, o SUS, respeitado mundialmente como modelo para outras nações em desenvolvimento. E o colapso só não foi maior ainda graças aos heróis anônimos, as trabalhadoras e os trabalhadores do Sistema de Saúde. Os recursos que poderiam estar sendo usados para salvar vidas foram destinados a pagar juros ao Sistema Financeiro. O Conselho Monetário Nacional acaba de anunciar que vai sacar mais de 300 bilhões dos lucros das reservas que nossos governos deixaram. Seria compreensível se essa fortuna fosse destinada a socorrer o trabalhador desempregado ou a manter o auxílio emergencial de 600 reais enquanto durar a pandemia. Mas isso não passa pela cabeça dos economistas do governo. Eles já anunciaram que esse dinheiro vai ser usado para pagar os juros da dívida pública. Nas mãos dessa gente, a saúde pública é maltratada em todos os seus aspectos. A substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta do iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos os portos-chave fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e o seu povo. Abrir mão da soberania nacional. Não foi por acaso que escolhi para falar com vocês neste 7 de setembro, dia da independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão e submissão. Ao longo de minha vida sempre lutei pela liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de manifestação e de organização, liberdade sindical e liberdade de iniciativa. É importante lembrar que não haverá liberdade se o próprio país não for livre. Renunciar à soberania é subordinar o bem-estar e a segurança do nosso povo aos interesses de outros países. A garantia da soberania nacional não se resuma à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e o nosso espaço aéreo. Supõe também defender nosso povo, nossas riquezas minerais, cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, da nossa água. Na Amazônia devemos estar presentes com cientistas, antropólogos e pesquisadores dedicados a estudar a fauna e a flora e a empregar esse conhecimento na farmacologia, na nutrição e em todos os campos da ciência, respeitando a cultura e a organização social dos povos indígenas. O governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de forma humilhante e submete nossos soldados e nossos diplomatas a situações vexatórias e ainda ameaça envolver o nosso país em aventuras militares contra os nossos vizinhos, contrariando a própria Constituição para atender aos interesses econômicos de estratégicos militares norte-americanos. A submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial general das Forças Armadas brasileiras para servir no comando militar sul dos Estados Unidos sob as ordens de um oficial americano. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e que priva o Brasil de acesso à tecnologia mesmo de terceiros países. Quem quiser saber os verdadeiros objetivos do governo não precisa consultar manuais secretos da BIM ou do Serviço de Inteligência do Exército. A resposta está todos os dias no Diário Oficial. em cada ato, em cada decisão, em cada iniciativa do presidente e de seus assessores banqueiros e especuladores que ele chamou para dirigir nossa economia. Instituições centenárias como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDF que se confundem com a história do desenvolvimento do país estão sendo esquartejadas e fatiadas ou simplesmente vendidas a preço vil. bancos públicos não foram criados para enriquecer famílias. Eles são instrumentos do progresso, financiam a casa do pobre, a agricultura familiar, as obras de saneamento e a infraestrutura essencial ao desenvolvimento. Se olharmos para o setor energético, veremos uma política de terra arrasada igualmente predadora. depois de colocar a venda por valores retículos às reservas do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Venderam a distribuidora e os gasodutos foram alienados. As refinarias estão sendo esquartejadas. Quando só restarem os cacos, chegarão as grandes multinacionais para arrematar o que tiver sobrado de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. Meia dúvida de multinacionais ameaçam a renda de centenas de bilhões de reais do petróleo do pré-sal, recursos que constituiriam um fundo soberano para financiar uma revolução educacional e científica. A Embraer, um dos maiores trufos do nosso desenvolvimento tecnológico, só escapou da sanha entreguista em função das dificuldades da empresa que iria adquiri-la. A BOEG, profundamente ligada ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. O desmanche não termina aí. O furor privatista do governo pretende vender na bacia das almas a maior empresa de geração de energia da América Latina, a Eletrobras, uma gigante com 164 usinas, duas delas termonucleares, responsável por quase 40% da energia consumida no Brasil. A demolição das universidades, da educação e o desmonte das instituições de apoio à ciência e à tecnologia promovido pelo governo são ameaça real e concreta à nossa soberania. Um país que não produz conhecimento, que persegue seus professores e pesquisadores, que corta bolsa de pesquisa e nega ensino superior a maioria de sua população está condenada à pobreza e à eterna submissão. A obsessão destrutiva desse governo deixou a cultura nacional entregue a uma sucessão de aventureiros. Artistas intelectuais clamam pela salvação da Casa de Rio Bajosa, da Funarte, da Ancine, a Cinemateca Brasileira, onde está depositado um século da memória do cinema nacional, corre o sério risco de ter o mesmo destino trágico do Museu Nacional. Minhas amigas e meus amigos, no isolamento da quarentena tenho refletido muito sobre o Brasil e sobre mim mesmo, sobre meus erros e acertos e sobre o papel que ainda pode me caber na luta do nosso povo por melhores condições de vida. Decidi me concentrar ao lado de vocês na reconstrução do Brasil como nação independente, com instituições democráticas, sem privilégio oligárquicos e autoritários, um verdadeiro Estado democrático de direito com fundamento na soberania popular, uma nação voltada para a igualdade e o pluralismo, uma nação inserida numa nova ordem internacional, baseada no multilateralismo, na cooperação e na democracia, integrada na América do Sul e solidária com outras nações em desenvolvimento. O Brasil que quero reconstruir com vocês é uma nação comprometida com a libertação do nosso povo, dos trabalhadores e dos excluídos. Dentro de um mês, vou fazer 75 anos. Olhando para trás, só posso agradecer a Deus, que foi muito generoso comigo. Tenho que agradecer a minha mãe, dona Lindu, por ter feito de um pau de arara sem diploma um trabalhador orgulhoso que um dia viraria presidente da República por ter feito de mim um homem sem rancor e sem ódio. Eu sou o menino que desmentiu a lógica, que saiu do porão social e chegou ao andar de cima sem pedir permissão a ninguém, só ao povo. Não entrei pela porta dos fundos, entrei pela rampa principal e isso os poderosos jamais perdoaram. relevaram para mim o papel de segurante, mas virei protagonista pelas mãos dos trabalhadores brasileiros. Assumi o governo disposto a mostrar que o povo cabia sim no orçamento. Mais do que isso, provei que o povo é um extraordinário patrimônio, uma enorme riqueza. Com o povo, o Brasil progride, se enriquece, se fortalece, se torna um país soberano e justo. um país em que a riqueza produzida por todos seja distribuída para todos, mas em primeiro lugar para os explorados, dos oprimidos e os excluídos. Todos os avanços que fizemos sofreram encarniçada oposição das forças conservadoras aliadas aos interesses de outras potências. Eles nunca se conformaram em ver o Brasil como um país independente e solidário com seus vizinhos latino-americanos e caribeiros, com os países africanos, com as nações em desenvolvimento. É aí, nessas conquistas dos trabalhadores, nesse progresso dos pobres, no fim da subserviência, é aí que está a raiz do golpe de 2016. Aí está a raiz dos processos armados contra mim, da minha prisão ilegal e da proibição da minha candidatura em 2018. processos que agora todo mundo sabe contaram com a criminosa colaboração secreta de organizações de inteligência norte-americanas. Ao tirar 40 milhões de brasileiros da miséria, nós fizemos uma revolução neste país, uma revolução pacífica, sem tiros nem prisões. Ao ver que esse processo de ascensão social dos pobres iria continuar, que a afirmação da nossa soberania não iria ter vota os que se julgam donos do Brasil. Aqui dentro e lá fora resolveram dar um basta. Nasce aí o apoio dado pelas elites conservadoras a Bolsonaro. Aceitaram como natural sua fuga dos debates, derramaram o rio de dinheiro às indústrias das fake news, fechar os olhos para seu passado aterrador, fingir e ignorar seu discurso em defesa da tortura e a apologia pública que ele fez do estupro. As eleições de 2018 jogaram o Brasil em um pesadelo que parece não ter fim. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e aparecem nas colunas políticas. Como no filme de terror, as oligarquias brasileiras pariram um monstrengo que agora não consegue controlar, mas que continuarão a sustentar enquanto seus interesses estiverem sendo atendidos. Um dado escandaloso ilustra essa conivência. Nos quatro primeiros meses da pandemia, 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Enquanto isso, a massa salarial dos empregados caiu 15% em um ano, o maior tombo já registrado pelo IBGE. Para impedir que os trabalhadores possam se defender dessa pilhagem, o governo afixia os sindicatos, enfraquece as centrais sindicais e ameaça fechar as portas da justiça do trabalho. Querem quebrar a coluna vertebral do movimento sindical, o que nem a ditadura conseguiu. Violentar a Constituição de 88, repudiaram as práticas democráticas, implantaram um autoritarismo obscurantista que destruiu as conquistas sociais alcançadas em décadas de lutas. Abandonaram uma política externa ativa e ativa em favor de uma submissão vergonhosa e humilhante. Este é o verdadeiro e ameaçador retrato do Brasil de hoje. Tamanha calamidade terá que ser enfrentada com um novo contrato social que defenda os direitos e a renda do povo trabalhador. Minhas amigas e meus amigos, minha longa vida, aí incluídos os quase dois anos que passei em uma prisão injusta e ilegal, me ensinou muito. Mas tudo que fui, tudo que aprendi, cabe num grão de milho se essa experiência não for colocada a serviço dos trabalhadores. É inaceitável que 10% da população vivam às custas da miséria de 90% do povo. Jamais haverá crescimento e paz social em nosso país enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Jamais haverá crescimento e paz social se as políticas públicas e as instituições não tratarem com equidade a todos os brasileiros. É inaceitável que os trabalhadores brasileiros continuem sofrendo os impactos perversos da desigualdade social. Não podemos admitir que nossa juventude negra tem as suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. Desde que vi naquele terrível vídeo os 8 minutos e 43 segundos de agonia de Jorge Freud não paro de me perguntar quantos Jorge Freud nós tivemos no Brasil? Quantos brasileiros perderam a vida por não serem brancos? Vidas negras importam sim mas isso vale para o mundo vale para os Estados Unidos e vale também para o Brasil. É intolerável que nações indígenas tenham suas terras invadidas e saqueadas e suas culturas destruídas. O Brasil que queremos é o do Marechal Rondon e dos irmãos Vilas Boas não o dos grileiros e dos devastadores de florestas. Temos um governo que quer matar as mais belas virtudes do nosso povo como a generosidade o amor a paz e a tolerância. O povo não quer comprar revólveres nem cartucho de carabina o povo quer comprar comida. Temos que combater com firmeza a violência impune contra as mulheres. Não podemos aceitar que um ser humano seja estigmatizado por seu gênero. Repudiamos o escárnio público com os quilombolas condenamos o preconceito que tratam como seres inferiores pobres que vivem nas periferias das grandes cidades. Até quando conviveremos com tanta discriminação tanta intolerância e tanto ódio. Meus amigos e minhas amigas para reconstruirmos o Brasil pós pandemia precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia em que todos tenham a mesma possibilidade de crescer onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria no qual sejam respeitados nossos tesouros naturais como a Amazônia o Cerrado o Pantanal a Amazônia Azul e a Mata Atlântica. A alicerce desse contrato social tem que ser o símbolo e a base do regime democrático o voto. É através do exercício do voto livre de manipulações e fake news que devem ser formados nos governos e ser feitas as grandes escolhas e as opções fundamentais da sociedade. Através dessa reconstrução lastreada no voto teremos um Brasil democrático soberano respeitador dos direitos humanos e das diferenças de opinião protetor do meio ambiente e das minorias e defensor de sua própria soberania um Brasil de todos para todos. Se estivermos unidos em torno disso poderemos superar esse momento dramático o essencial hoje é vencer a pandemia defender a vida e a saúde do povo é por fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional nessa empreitada árdua mas essencial eu me coloco à disposição do povo brasileiro especialmente dos trabalhadores e dos escolhidos minhas amigas e meus amigos queremos um Brasil em que haja trabalho para todos estamos falando de construir um Estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos em que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo a necessidade de cada um um Estado justo igualitário e independente que dê oportunidade para os trabalhadores os mais pobres e os excluídos esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta até os profetas de Wall Street e da Cito de Londres já decretaram que o capitalismo tal como o mundo conhece está com seus dias contados levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram o que sustenta o capitalismo não é o capital somos nós os trabalhadores é nessa hora que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Vitor Hugo escrito há um século e meio e que todo trabalhador deveria levar no bolso escrito em um pedacinho de papel para jamais esquecer é do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos nenhuma solução porém terá sentido seu povo trabalhador como protagonista assim como a maioria dos brasileiros não acredito e não aceito os chamados pactos pelo alto com as elites quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima por isso quero reafirmar algumas certezas pessoais não apoio não aceito e não subscrevo qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores não contem comigo para qualquer acordo em que o povo seja mero e coadjuvante mais do que nunca estou convencido de que a luta pela igualdade social passa sim por um processo que obriga os ricos a pagar impostos proporcionais às suas rendas e às suas fortunas esse Brasil minhas amigas e meus amigos está ao alcance das nossas mãos posso afirmar isso olhando nos olhos de cada uma e de cada um de vocês nós provamos ao mundo que o sonho de um país justo e soberano pode sim se tornar realidade eu sei vocês sabem que podemos de novo fazer do Brasil o país dos nossos sonhos e dizer do fundo do meu coração estou aqui vamos juntos reconstruir o Brasil ainda temos um longo caminho a percorrer juntos fiquem firmes porque juntos nós somos fortes viveremos e venceremos a percorrer juntos e venceremos Obrigado.